A gente ali pra coisa a 10 ali, o cara ali pra negócio a 10. Não entendi, como é que é? Eu ajeite ali pro cara ajeitar 10. 10 o que? 10 votos. Ah, maravilha, ótimo. Eu dei o dinheiro pro cara lá, tá? Maravilha. Manda bala, manda bala, não pode perder não, meu irmão, tu é doido, hein? Ah, eu deixei, já deixei lá o dinheiro pro cara, já. Maravilha, maravilha. Eu ganhei lá com meu irmão. Maravilha, maravilha. Ótimo. Ótimo... oi 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 tá onde? tá aqui na tá aqui no contêiner ah tá tá onde? tô aqui na mãe aí vocês vão ficar até que horas? só Deus sabe meu filho tem muito carro pai é porque tem que tirar tudo hoje porque tão com medo ah é né é aí querem tirar tudo hoje entendeu? tá aqui mais tarde pode estudar com a campanha né é e vai botar onde? hã? vai botar onde? não tá chamando o pessoal pra vir colocar entendeu? ah secar logo? é melhor vai pra gente de olho aí né esquina tem tem o negócio é não ter nada de adesivo do meu aí é não mas nós tiramos tudo aqui os brasileiros só falam lá que é de uma fazenda é ah mas já eu passo aí qualquer hora ele pode ligar minha noite amanhã de manhã pra botar gasolina? é não tem um posto não mas então é pra que esse cara vai me ligar meu amigo? aí a federal vai levar eu e tu pra cadê meu lá pra na pátia de bola tá bom depois eu falo aqui não tô entendendo nada a federal a federal vai levar nós dois lá pra pátia de bola pra final fazer o que lá? tu falando de gasolina tu é doida? tá bom então tchau 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 tchau